Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal para vocês. Antes de eu começar o novo conteúdo, primeiramente agradeço a todos que acompanham aqui, que se inscrevem no meu canal e que deixam o seu like. E se gostarem do vídeo, compartilhem. Bom, hoje eu vou fazer uma continuação do vídeo primário que eu fiz agora há pouco, sobre as conjuntos Ceramic Speed, mas agora pegando a parte mais técnica do produto, seja da própria Ceramic Speed, assim como a Mukof, que está aqui na frente também. A corrente de cerâmica hoje, para quem se pergunta, por que ela é mais cara do que uma corrente comum, propriamente Shimano, KMC, Taya, entre outras empresas. A corrente de cerâmica, ela recebe um tratamento adicional, retirado-se o tratamento original do fabricante, justamente para ganho de performance energética, além também ao aumento da durabilidade padrão. Ou seja, ambas as duas aqui do vídeo, elas possuem tratamentos específicos. Seja, no caso da Ceramic Speed, ela utiliza um tratamento próprio dela, que é feito na Dinamarca, a fabricante de lá, que está no mercado desde 2004, fazendo rolamentos, esferas de caixa de direção, e também a corrente e conjunto de polias. A Mukof, ela possui, já está no mercado há um bom tempo também, mas ela possui, por enquanto, a corrente com um tratamento próprio de cerâmica. A principal vantagem de uma corrente de cerâmica, hoje, para bicicleta, seja ela monta um bike, speed, triatlo, ou até uma urbana, que possua um conjunto de 10 velocidades, é justamente, além do tracionamento projetado para isso, você vai ter um ganho de até 5 watts de potência no total. Aí que nós entramos na parte mais legal da história. O que um ganho de watts vai fazer de diferença para mim numa corrida, por exemplo, ou num treinamento? Consumo energético. Se você somar todo um conjunto de cerâmica, seja corrente, polias, rolamentos, ou conjunto de carbono, mais o movimento central, você vai ter um ganho considerável de potência. Colocando-se uma corrente, uma comum, versus uma corrente de cerâmica, seja uma das duas, na mesma bicicleta, com o mesmo atleta, O atleta que estiver usando a corrente de cerâmica vai ter um ganho de 5 watts, de até 5 watts, nessa bike montada. Isso, em tempos finais, vai dar uma diferença considerável. Por quê? O desgaste energético dele será menor, independentemente do tipo de pedalada. Ou seja, para uma prova, para uma competição, num treinamento que é necessário um ganho de rendimento, o produto cerâmico vai render muito mais e o ciclista vai se desgastar muito menos. A Ceramic Speed, assim como a Mucoff, elas expõem apenas de correntes para 10 velocidades ou 11, sendo, especificamente, a Ceramic Speed para 10 e 11, a Mucoff somente para 11. A corrente em si, para quem nunca viu, eu vou mostrar o exemplo da Ceramic Speed, que é justamente isso aqui. ela vem neste tratamento, isso daqui é o tratamento cerâmico dela, e em ambos os casos, elas possuem autonomia padrão de até 600 km de durabilidade. Ou seja, o ciclista vai utilizar o produto sem precisar fazer manutenção, de inclusão do óleo ou coisa do tipo. A recomendação que o fabricante dá, em ambos os casos, utilizem óleos de cerâmica, especificamente para isso. não utilizem o lubrificante comum. Nem ambientações de chuva, caso, por exemplo, estou na prova, peguei um temporal no meio do triatlo, por exemplo, ou no meio da competição. A proteção padrão das correntes reduz-se a 350 km, que já será necessário fazer a manutenção. Assim como qualquer outra corrente padrão Shimano, KMC, ou entre outras empresas, elas também possuem a questão da durabilidade. Ou seja, elas vão ter o ponto de abertura padrão, que vai ser de 0,25 a 0,50. Chegando-se a 0,75, a recomendação que já seja feita a troca. Chegando a 1%, troca totalmente tem que ser recomendada, para que não haja desgaste prematuro dos dentes do cassete e do pé de velo. As correntes de ambos os casos são compatíveis com o grupo Shimano, com o grupo SRAM, com outros grupos de mountain bike, como o TSW, Sensa, Litu, entre outros. Não existe incompatibilidade. Sendo que a Ceramic Speed dispõe da versão KMC de 10 velocidades UFO, KMC 11 velocidades UFO, Shimano Dura Ace 11 velocidades. A linha de correntes da Mucoff apenas a Dura Ace de 11 velocidades. Esses 4 produtos estão à disposição para você, consumidor, caso tenha interesse. Tenho à disposição os links no Mercado Livre para envio imediato. Ou, se quiser tirar mais dúvidas e sanar algumas informações adicionais, fico à disposição para você. Max Bike SP, a sua bike shop na internet. �! же dlawi Obrigado.